Oi, eu sou a Brenda, mãe do Oliver e da Nimery, e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês sabem, mudamos há pouco tempo. Estamos com casinha nova e eu tô cheia de felicidade por estar vivendo esse novo momento. E o que mais a gente quer agora, nesse momento, gente, é deixar essa casinha do jeitinho da gente, assim, sabe? Com a nossa identidade, bem confortável pra gente e para as crianças. E é por esse motivo, gente, que esse vídeo tá tão especial, né? A Ema Colchões, essa marca internacionalmente conhecida, super premiada, nos mandou um colchão. Agora essa mamãe aqui vai ter noites de sono perfeitas. E olha, confesso pra vocês que eu não tenho dormido bem, viu? Tenho tido noites de sono difíceis aí. Vocês vão ver o estado do colchão que eu tava dormindo, gente. Assim, deplorável, deplorável. E eu tô muito feliz, tô muito animada porque é o primeiro presentinho, né, novinho da casa nova. Meu coração tá cheio de felicidade. Então, bora lá pro quarto que eu vou falar sobre o modelo. Vou mostrar como o colchão vem embalado. Inclusive, gente, é muito diferente de tudo que eu já vi. O colchão vem dentro de uma caixa, vocês têm noção? Pra trazer pro meu apartamento tem que subir escada. E foi muito fácil. Só o Gabriel conseguiu fazer sozinho, sem esforço nenhum, por vir dentro de uma caixa. Ajudou bastante, tá bom? E fiquem aí até o final porque vai ter surpresinha pra vocês, claro, né, gente? Que vai ter cupom de desconto comigo e com a Ema. Bora lá? Aqui é o estado da cama que a gente tava dormindo, gente. Daqui é o do Gabriel. Essa cama tá toda quebrada. Vocês podem ver o aspecto dela, tá todo sujo. Ó. E essa daqui era a que eu dormia com as crianças, ó. Muito desconfortável esse colchão. Juro pra vocês, muito desconfortável. E o aspecto dele também, né? Nada legal. E agora, gente, a gente vai se despedir dessas camas que tem proporcionado muito desconforto pra gente. E vamos montar e fazer o unboxing da nossa nova caminha. E vocês vão acompanhar tudo. Sim, gente. Esse é o meu unboxing dos sonhos. Começamos o nosso unboxing retirando a nossa cama antiga, que no momento só estava proporcionando pra gente dores nas costas e noites mal dormidas. Então, gente, dentro dessa caixa tem um colchão King. Essa caixa traz muita praticidade no seu manuseio. Passa tranquilamente por portas, corredores pequenos e elevadores. O colchão vem embalado a vácuo. A montagem do colchão é muito fácil e simples de fazer. Te proporciona uma experiência à parte e única. A montagem do colchão se resume basicamente em tirar o colchão da caixa, o que é muito simples e fácil. Colocar o colchão em cima da base, desenrolar ele. Como ele é embalado a vácuo, ele vem em formato de rolinho. Então, você abre ele em cima da base e depois, com a ajuda da ferramenta que vem juntamente com o colchão, com todas as instruções de uso, você abre a embalagem do colchão. E junto com a ferramenta, vem o papelzinho com o QR Code que te dá instruções de uso e montagem do seu colchão. Que é super fácil e muito rápido. Essa ferramenta ajuda muito na hora da montagem do colchão. É com ela que a gente faz a mágica acontecer, o colchão inflar. E ó, a marca mais premiada da Europa tem frete grátis pra todo o Brasil. Esse é o Ema On Plus, tamanho King. Ele mede 193 por 203. Esse colchão tem um toque suave e aconchegante. Possui alinhamento de coluna. E tem três camadas de espuma que te garante uma noite de sono revigorante. A Ema Colchões possui 10 anos de garantia e 100 noites de testes. Caso você não aprove, você pode devolver o colchão sem problema algum. Tanto a entrega quanto a devolução são gratuitas. Você não paga exatamente nada. A loja é online e vocês podem estar aproveitando o meu cupom de desconto pra estar investindo na sua cama dos sonhos perfeita. E gente, como eu estou mega feliz com esse investimento pra minha vida. Ah, Brenda, como assim cama é investimento? É investimento sim. Te proporciona uma boa noite de sono. Você acorda revigorada, de bem com a vida, disposta e tranquila. O conselho que eu te dou é você parar tudo que você tá fazendo e ir lá no site da Ema Colchões e investir na sua cama dos sonhos. Olha, aproveita que tem o meu cupom de desconto BRESILVA10 e o site inteirinho da Ema tá em promoção de Black Friday. Então assim, momento perfeito pra você investir na sua cama dos sonhos. Você com certeza terá mais qualidade na hora de dormir em uma cama que vai te proporcionar noites de sono tranquilas. Ah, e eu tenho uma coisa importante pra falar pra vocês. O colchão da Ema leva até 24 horas pra atingir o formato dele normal. Dá pra acreditar, gente, que esse colchãozão tava dentro daquela caixa? Se você quiser dormir bem, tem que dormir com o Ema. Pode ter certeza que as minhas melhores noites de sono começam a partir de agora. Tô gravando pra vocês assim, pra vocês terem noção de como ele é, tá, gente? Dá pra acreditar que esse colchão tava dentro daquela caixa? Não dá. É surreal, né, gente, como vai acontecendo toda a montagem dele. Eu achei bem legal. Olha, bem aqui tem a etiqueta da Ema. É um colchão largo, tá? Vocês podem ver que ele não é fino. Como eu disse pra vocês aí no box, são três camadas de puro conforto que a Ema te proporciona. E assim, gente, um toque bem macio, bem suave, não é quente. Nossa, aqui pra Belém do Pará, maravilhoso, porque é uma cidade quente, sabe? É bem macio, muito gostosinho de se tocar, de principalmente deitar nele. E o que me chamou mais atenção nesse colchão é porque ele não é um colchão mole. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu estou querendo falar. Olha aqui, eu vou botar força na minha mão. Olha só. A mão não afunda, gente. Não afunda, sabe? Olha só. E tu te deita e ele vai se alinhando ao teu corpo. Ele é um colchão resistente, mas ao mesmo tempo que ele é resistente, ele é muito confortável. Olha isso aqui, ó. Ele não treme. Gente, diferente de tudo que eu já vi. Diferente de tudo que eu já vi. Lembrando que essas são minhas primeiras considerações, tá, gente? Eu ainda vou testar, trazer meu feedback pra vocês, tudo bonitinho. Tô aqui no meu colchão e no momento eu só consigo pensar na noite de sono que eu terei nesse colchão. Meu Deus do céu. E, gente, quero falar pra vocês uma coisa muito importante, que é por que investir no colchão EMA, né? E, assim, o que eu devo falar a vocês é que a EMA é a marca com mais de 75 prêmios internacionais. Os produtos da EMA são elaborados por especialistas do sono e cuidadosamente testados em um laboratório na Alemanha. Pensando exclusivamente na saúde de seus consumidores, a EMA une materiais de qualidade e de tecnologia avançada para proporcionar qualidade de vida e as melhores experiências para a nossa noite de sono e descanso. Gente, aproveita que o site tá em Black Friday e vai conquistar a tua cama dos sonhos. Tu não vai te arrepender. Esse aqui, com certeza, é o melhor investimento da vida. Você vai amar, você vai gostar. Olha, gente, a gente deita e a gente não quer mais sair. Eu não quero mais sair daqui. Eu quero ficar o dia todo inteirinho aqui, deitadinha, descansando. Levantei aqui, mas qualquer oportunidade eu tô assim, ó, gente. Tô assim de saúde com esse novo colchão. E o que eu quero falar pra vocês é assim, vim finalizar o vídeo, claro, né? Espero que vocês tenham gostado desse unboxing aí. E, gente, sério, eu ainda tô assim em êxtase. Em êxtase mesmo com esse novo colchão. Eu tenho certeza que ele vai trazer noites de sono maravilhosas, revigorantes pra mim. Ao longo do tempo aí no meu canal, vocês vão estar acompanhando todo o meu feedback, né? Como foi dormir, como tá sendo toda a minha experiência com a EMA. Eu vou trazer tudo pra vocês dos meus vlogs. Espero que vocês gostem do meu feedback. Eu espero que vocês gostem do feedback porque eu vou tentar ser o mais explicativa possível. Vou falar de toda a minha experiência, de qualquer tipo de melhoria que esse colchão tenha causado na minha vida. Como foi minhas noites de sono, o que eu senti que melhorou, como eu me adaptei, entendeu? Então, assim, olha, são 100 noites de sono que a EMA dá, né? Pra gente, eu já falei aí no decorrer do vídeo, de testes. 100 noites de sono, de teste. Então, assim, eu vou testar essas 100 noites juntamente com vocês. Eu vou trazer o meu feedback aqui em todos os vídeos, tá bom? Gente, como eu já falei, a EMA tá em promoção de Black Friday. Então, vai aproveitar que tá no momento perfeito pra você adquirir a sua cama dos sonhos. E fique à vontade pra usar o meu pão Bré Silva 10, que te dá um desconto maravilhoso na hora da compra. Vocês podem ter certeza que hoje essa mãe vai dormir bem. A mãe que no início do vídeo tava falando que tu tava dormindo bem, que tava dormindo super mal, agora vai dormir bem, né? E aí é isso, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o meu unboxing. E como eu falei pra vocês, me acompanhem aí no decorrer dos vídeos que eu vou falando o meu feedback, entendeu? Como tá sendo as minhas noites com a EMA. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!